O que é prática para você? É aprender fazendo? É transformar uma ideia em negócio? Na teoria é simples, mas na prática é outra história. Vestibular FATEC 2021. Cursos superiores em automação industrial, agrocomputação, análise e desenvolvimento de sistemas, gestão de recursos humanos, logística, aulas práticas presenciais e online. Inscreva-se em fatecsenai.com.br. Fatec Senai, a faculdade que te conecta com as oportunidades na prática. O que faz um profissional de logística formado pela Fatec Senai? Atua em toda a cadeia de suprimentos nas mais diversas áreas, uma vez que o curso de logística da Fatec oferece uma grade de disciplinas compatível com as exigências de mercado. Habilidades para um bom profissional de logística. Liderança Dinamismo Criatividade Proatividade Conhecimento tecnológico Capacidade de comunicação Assim, as principais competências e habilidades técnicas esperadas desde profissionais são Gerenciar a área de logística das empresas e organizações, de acordo com as demandas nacionais e internacionais Utilizar e desenvolver, há diversas tecnologias que são um instrumento de trabalho e planejamento do profissional de logística Empreender, sendo capaz de coordenar, organizar, decidir, executar e avaliar atividades relacionadas ao processo de logística Projetar e gerenciar cadeias de estoque e suprimentos Analisar, estruturar e otimizar sistemas de cadeia de distribuição Gerir negócios e serviços da área de transporte Desenvolver estratégias e sistemas de estoque e manuseio das cargas Conduzir e executar projetos logísticos a fim de alcançar os objetivos de sua organização ou empresa Analisar os custos logísticos para atingir os padrões de serviços esperados pelo mercado Além das competências comportamentais que são Ser capaz de estabelecer relacionamentos entre as pessoas e áreas de conhecimento E de trabalhar com equipes na busca de resultados organizacionais Compreender a importância de ampliar e atualizar o conhecimento e a prática da vida do mundo e da profissão de forma permanente Empreender ações de forma antecipada Ter flexibilidade para lidar com as mudanças no ambiente e nos processos Ser capaz de perceber e propor soluções e ações que conduzam à inovação Ter conduta ética associada à responsabilidade social, civil e profissional Entenda o conceito de logística 4.0 Em linhas gerais, logística 4.0 é a criação de redes e a integração de processos logísticos Dentro e fora das empresas e instalações de produção Os objetivos da logística 4.0 são Automação entre empresas, otimização de fluxos de materiais E utilização de recursos da logística de entrada e saída Qual a importância da logística para a gestão? Garante a qualidade dos dados Oferece mais escopo nas negociações Tem capacidade de aquisição global de recursos Abre novos mercados de vendas Antecipa as necessidades do cliente E otimiza rotas e passeios Abre novos mercados de vendas E utilizando ailde sem nação E utilizando cidades deiki